E a Secretaria da Administração, a SEAD, aqui do estado do Piauí, por meio do Centro Integrado de Atenção ao Servidor Público, vai implantar um plantão de atendimento e acolhimento psicológico para os servidores estaduais. Um anúncio foi feito em uma solenidade com os servidores, lembrando que ainda estamos no setembro amarelo. Quem tem mais informações é a Natália Carvalho. A ação faz parte da campanha nacional de valorização à vida e prevenção ao suicídio, o setembro amarelo, que este ano traz como tema, se precisar, peça ajuda. De acordo com a pasta, esse atendimento visa diminuir os índices de servidores afastados por adoecimento mental. O superintendente de gestão de pessoas da SEAD explica como vai funcionar esse atendimento. Os servidores poderão procurar de forma imediata o SEASP, para procurar uma ajuda, para procurar atendimento profissional, como também os órgãos poderão estar encaminhando expediente à Secretaria de Administração, que encaminhará a equipe do SEASP para atender todo o público das unidades gestoras. Pois é importante esse momento de conscientização, e não só de conscientização, mas também de amparo, de acolhimento e apoio a quem está trabalhando também como servidor. e não só de conscientização, mas também de amparo, de acolhimento e apoio a quem está trabalhando também como servidor. e não só de conscientização, mas também de amparo, de acolhimento e apoio a quem está trabalhando também como servidor.